Vamos fazer um de atum, ó. Atum, e é fácil. Essa combinação é muito tranquila pra você fazer aí na sua casa, ó. A gente fez um primeiro de frango, né? O segundo a gente fez vegetariano, não é, Lucas? Sim. Pra ter como opção. E o segundo ficou uma delícia. O terceiro, nós vamos... Mas é uma... Ó, a questão de você... Muito obrigado. Refogar, por conta da cebola e tal, eu acho que fica melhor. Mas quem não quiser, pode fazer com tudo cru, né? Pode. A gente tem aquela dica que você sempre dá, Edu, que, aliás, aprendi com você, de passar na água com açúcar, por exemplo, que não precisa a cebola. Perdão. Aí, quem quiser, então, por exemplo, não fazer todo ele frio, pode passar a cebola e colocar ele frio. Exatamente. Melhor, né? Melhor. Você já vendeu o sanduíche natural, né? Eu já. Já, né? Você preferiria fazer ele quente e vender... Seixei os quentes ou você só passaria a cebola? Então, eu gosto de puxar algumas coisas no calor na panela, como a cebola, o alho, às vezes a cenoura. Faço a pasta, deixo por ela pra gelar e depois eu passo ele do jeito que a gente fez, chapeando o pão, pra dar uma impermeabilizada e depois monta. E não sei se você concorda, né, Rê? Não tem o certo e o errado. Tem a forma de cada um fazer. Exato. Aqui colocamos a cebola. Aí, vamos colocar aqui, ó, tomate. Então, cebola, tomate. Primeiro de frango, segundo vegetariano. Esse de atum. Aqui tem uma coisa interessante, Lucas. Quem quiser usar, a gente não sei se a gente chegou a falar ou se tem pergunta sobre iogurte. Não, ainda não. Aqui tem uma questão interessante, a gente pode usar ricota, iogurte e mostarda, fica muito bom. Aqui nós vamos colocar o atum, pra refogar junto, que pode ser o atum em água, atum em azeite. Que cara de feliz é essa? Me fala. Nossa, eu fiquei surpreso. Com o quê? Ricota, iogurte, mostarda e um tempero a sua escolha. Fica muito bom, fácil de fazer também, ó. Aqui a gente pode colocar nesse... Azeitona. Azeitona. Ô, Rê, você pode dar uma... Você quer bater no liquidificador pra ficar mais cremoso? Vamos, vamos. Muito bom. Bem lembrado, Rê. Essa dica é legal, ó. Bate você, já que você deu a dica. Beleza, vamos lá. Já que você deu a dica, a dica é sua. Bate lá. Vamos lá, a gente vai bater ricota, pra ficar mais leve ainda, é uma alternativa pra quem já usou a maionese. Junto com iogurte natural e mostarda, pra fazer uma pastinha que serve pra esse, mas serve pros outros também. Agora, quem não quiser fazer com iogurte, Rê, qual a outra opção aí no caso? Ah, fica legal creme de leite ou mesmo a maionese. Combina muito com a ricota, é. Que bom. Às vezes eu também misturo maionese com iogurte, fica legal também, sabe? Ah, olha, criatividade rola solta. Dá pra, e daí o pessoal aí em casa dá pra fazer umas misturas também e passar aí pra gente, que a gente gosta de saber. Queria complementar só aqui já as nossas receitas. Você viu o que o Renato falou? Sim, sim. O pessoal aí em casa pode fazer umas misturas e mandar pra gente. Exato. Claro, quer as ideias boas. A gente manda pra gente comer, você tá pedindo o pessoal fazer pra mandar as misturas pra gente comer, é isso? Não, tipo troca de receita, a gente tá passando essa, você pode passar outra pra gente também. Pode ser uma da sua família, ensina pra gente. Do jeito que o Renato falou, eu achei que ele tava pedindo pra pessoal mandar... Agilizar o trabalho dele, né? Ia ser ruim, vai, ia ser legal. Agiliza o trabalho do chefe, Renato. Ricota, iogurte, mostarda, e agora a gente vai dar uma temperadinha também com um pouquinho de sal, aliás já vou pôr até. Quer que eu pegue aqui? Isso. Sal. O que mais? Pode pôr sal e pimenta, fica bom. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Pois é, aqui pra molho de macarrão, hein? É. Deixa a Cidinha ver. Mas o chefe do adoro quando você fala do macarrão, porque a gente sabe que o macarrão é o prato mais acessível pra gente comer. É, é muito prático também, né? Muito prático, todo mundo consegue fazer, impressionante. Deixa eu ver se vai precisar. Ah, não. Não vai. Aí, bate e tira uma pastinha. Essa pastinha fica boa pra você fazer. Fica muito boa. Agora, sempre desligando, eu vou até tirar daqui, ó, pra não ter erro. Ah, boa, pra não ter erro. Daí você pode mexer. Sim. E é... Posso te dar uma ideia aqui? Se quiser fazer um temperinho verde, ó. Lógico. Ah, e ela vai pegar mais cor. É. Isso que é uma delícia. Lembra aquela maionese verde, né? Sim. E não é, iogurte. É iogurte e ricota. Isso. É, mas essa dica de tirar é boa, meu amor. É, porque tem... É, tem o pessoal que liga o... O liquidificador desse jeito. A audiência, não é? É, pela nossa audiência no sul é maravilhosa. E lá aprendi a fazer churrasco, um monte de prato gostoso lá, que toda vez que a gente vai é tão bem recebido. Sempre servem muito bem a gente. O churrasco gaúcho é um dos mais famosos do mundo inteiro. Você não tá puxando o saco pra ir pra lá, não, né? Nossa, não, mas a gente... Nossa, ele é bom. Você não tá indo pra lá, não, né? A gente, na verdade, fez já uma viagem no sul. Fizemos uma viagem pro sul. Você não tá pra ir pra lá, pra essa semana? Pro sul agora? Agora não, mas eu vou logo logo. Você tá falando, por coincidência, talvez eu tenha um trabalho, você acredita? No sul, de verdade? Graças a Deus. Então, um abraço pra todo mundo do sul. Um beijo pra todo mundo. Pede pra pessoa me receber bem, ó. Claro, claro. Com churrasco. Você, contratante do Chef Edu Guedes, receba bem com churrasco verdadeiro, tradicional. Churrasco do sul, bate! Que amanhã vamos voltar a comer tudo normal. Hoje é o dia de dieta, mas amanhã a gente volta a comer carne, dote, gaúcho. Como hoje é dia de dieta, Lucas? Hoje é segunda-feira, é o dia, acho que mundial. O Lucas é um cara de pau, ele já comeu, hoje eu tô na dieta. As pessoas esquecem, memória culta, brasileiro memória culta. Ninguém lembra que eu comi o sanduíche. Não precisava falar. Olha aqui, ó, o creminho com a ricota. Esse daqui ficou espetacular, hein, Rê? Bem legal, né? Eu acho que eu vou usar um pouquinho aqui e o restante a gente pode usar em outra receita, até. Ah, boa também. É legal que essas receitas a gente consegue usar como um todo. Ó, eu, se você perguntar pro sanduíche natural, na minha opinião, como fica bom, sempre ele cremoso, o recheio cremoso não seco, sabe, Lucas? Sim. Não sei se você já comeu... Já aconteceu sim. Às vezes você acha que, por misturar alguns ingredientes que são cremosos, vai ficar um creme, vai ficar gostoso a textura. E às vezes você faz um creme que fica seco. Posso dar um pouquinho pra vocês experimentarem? Então, se ligue nisso. Posso dar um pouquinho pra vocês experimentarem? Muito obrigado, Pedro. Eu aceito. Aí vocês falam que precisa? Sim, agradeço. Ó, um pouquinho desse daqui de atum pra você, Renato. Ó, e um pouquinho pra você, Lucas, ó. Então, pra quem não anotou a receita, fácil. A gente usou cebola roxa, o atum, tomate, salsinha. Pode pegar aqui, ó. Muito obrigado, Chef Edu. Só que tá quente, tá? Dá uma assoprada e tá tudo certo. Esse atunzinho, que delícia. Ó, fácil pra você fazer também. Vamos colocar, vamos fazer o sanduíche desse? Vamos. Ó, o pão, Renato, pegou. Tá bom? Nossa. Você experimentou, Rê? Nossa, muito bom. Não está nada? Como tudo que você faz no The Chef, está maravilhoso. Maravilhoso. Isso aqui não tá bom, não. Isso aqui, Taedo Guedes. Ô, Lucas, é amanhã? Ô, Denis, é amanhã que a gente vai fazer um ano? Ah, que legal. Quantas receitas foram? Foram muitas, né? Mais de 1.120 receitas, gente. 1.120 receitas, bastante. Já ensinamos mais de 1.120 receitas ao seu lado, ao lado de você que nos assiste. E amanhã a gente completa um ano na tela da Band com o The Chef. Amanhã a gente tá te ajudando pra dividir esse bolo. Sabe quem fez um ano também? Quem? O show do esporte, da nossa querida Glenda. Ah, é verdade. Com o Elia, Júlio e com a Glenda. Dos pessoas que eu admiro demais, como profissionais, como pessoa, enfim, os dois. Que fizeram uma cobertura maravilhosa das Olimpíadas agora. Parabéns, Glenda e Elias. O Elia foi corajoso. O Elia andou comigo na chuva. A Glenda não foi tanto, Glenda. Você tá devendo, ó. Bom, então amanhã a gente tá te comando pra dividir esse bolo. Mandar um grande abraço ao Ricardo Maurício, que é nosso amigo já desde que ele era pequenininho. Não, porque ele continua pequenininho. Mas de um talento enorme, um dos maiores pilotos do Brasil, ganhou três corridas no final de semana. Caramba! Nosso já não acontecia há muitos anos. Ele ganhou três, três... Nossa, ele é tão bom que parece o do Guedes. Não, não, é outro nível, não. O Ricardinho, o Ricardinho... Eu tô no nível 2, o Ricardinho tá no nível 10, né? Ah, não vem como 10. Aliás, no meio de tantos pilotos espetaculares da Stock Car, o Ricardinho fazer isso, realmente... Ele tem o respeito de todos e é um grande profissional. Opa, derrubei, volta. E parece também que eu tô arrasando na Porsche Cup, não é isso mesmo? Parece que eu tô arrasando, tô mandando muito bem. Ah, o Lucas Salles. O Lucas Salles. Parece que eu tô mandando super bem. Tá, é outro Lucas Salles. É outro Lucas... Não, ninguém precisa saber. Tem gente, juro por Deus, tem gente que fala... Que acho que é você. Nossa, vocês tão correndo na Porsche Cup, muito bem. Eu falo, claro, óbvio, não sei pilotar nada. Você tá melhor que o teu chefe, né? Olha que lindo esse aqui de atum.